Foi assim que aconteceu nossa história de amor Era domingo de sol e calor Eu fui para o clube Espera aí que eu vou dar o tom aqui Isso, isso Só falei para ver se vocês estavam ligados Olha lá, vamos lá Algumas coisas assim que são importantes Eu acho bacana Gordinho dentro? Não, não, essa aí Essa aqui? Não, esse cara tocando uma Foi assim que aconteceu nossa história de amor Era domingo de sol e calor Eu fui para o clube beber e dançar Bem ali, deitada na cama Tomando um som Era Agora, como mãe e mamãe Qual que eu gosto de comer Olha, cara, vai dar, né? Oi, velho. Ah, tem mais ainda, é muita. Duas pessoas, eu tenho dez. Minha mãe e meu padrasto. Na hora de dormir ainda, né? É muita gente, eu tenho dez pessoas? Vou risar do dia inteiro. Vamos dar, eu vou tocar uma aí. Vai lá, vai lá. Vai lá. O que é isso? 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 O que é isso?